Olá, eu sou o Jacques Calil e este é o Boletim Direto da Redação. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou dois novos autotestes de Covid-19. Agora o Brasil passa a ter seis autotestes autorizados no país. Um dos novos produtos aprovados, de acordo com a Anvisa, será vendido em embalagens com um, dois ou cinco testes. A Anvisa informou que avaliou critérios em relação à segurança, desempenho e requisitos legais, facilidade de manuseio, orientações de uso e linguagem simples. Segundo a Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o percentual de famílias com dívidas ou contas em atraso apresentou, em fevereiro, o maior patamar desde março de 2010. O percentual de famílias que relataram ter dívidas a vencer atingiu 76,6% em fevereiro. Há um ano, a proporção de endividados era de 66,7%, 9,9% abaixo do número atual. Nós voltamos a qualquer momento com mais notícias, mas aqui a informação não para. Quer saber mais? Acesse nossas plataformas de notícias e redes sociais.